Hoje estamos aqui para fazer maldade e bondade e eu quero saber de vocês o seguinte. Eu comecei na bondade, Rodrigo. No próximo jogo, no próximo vídeo que a gente fizer de Destiny Run, vocês querem que eu seja do bem ou do mal e o Rodrigo seja do bem ou do mal. Tipo, se eu for do bem, o Rodrigo vai ser do mal. Se eu for do mal, o Rodrigo vai ser do bem. Então vocês colocam aí quem deve ir com qual. Qual deve ir com qual. Eu consegui dois pets, Rodrigo. Cara, tá muito ruim. Se eu fui na bondade, o Rodrigo tá no clima da festa junina, né? Tá meio ronceiro. Se eu fui na bondade, você vai na maldade. Mas a maldade não pode vencer. Por que não? Por que não? Ó a cara dele! A cara dele! Vocês viram isso, né?